Atenção profissionais, o dia de votação está chegando. Para votar em segurança, fique de olho nas recomendações da Comissão Eleitoral Federal para o grande dia. O uso de máscaras é obrigatório. Utilize corretamente. Evite contato físico com outras pessoas. Lave as mãos com frequência ou use álcool em gel 70%. Será proibida a aglomeração de pessoas ou a permanência em grupo. Evite usar elevadores. Mantenha uma distância mínima de 1,5m entre você e outras pessoas. Ao tossir ou espirrar, não cubra o rosto com as mãos. Use um lenço ou braço. E aí E aí E aí E aí E aí